Deus Cristo, Deus Cristo, Deus Cristo, eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você meu pai Deus Cristo, Deus Cristo, Deus Cristo, eu estou aqui Deus Cristo, Deus Cristo, Deus Cristo, eu estou aqui Toda a sua multidão tem feito amor e proclamai E apesar de tudo a esperança se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho no céu e sinto crescer a pena meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Deus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Deus Cristo, Deus Cristo, eu estou aqui Deus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui 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 Jesus Cristo, eu estou aqui